Fala galera do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um grande show de Lorim de Fortaleza O Ceará é do Iguadu, é porque o nome dele é Gilmar, mas tem vários vídeos dele no canal como o Ceará lá no Rio de Janeiro, entendeu? Por isso que eu chamo Ceará Ceará e Lorim de Fortaleza, segunda fase do torneio de Solanópolis, dia 9 de janeiro Com licença Lorim Vai o Ceará para a primeira partida É, como eu estava falando anteriormente, o Ceará é um ótimo jogador, o nome dele é Gilmar Porém tem muitos jogos do Ceará aí no canal, você pode conferir Tanto do Lorim quanto do Ceará, tem muitos jogos, então fique ligado, porque é um belo jogo Cano, Lourim. 200% E as medidas que eu já mandei O governador do Perdoín O governador do Perdoín O governador do Perdoín O governador do Perdoín O torneio de 3 mil reais, a organização Paulão, pregação garantida. Cadê aqui? Ah, todo mundo? Antônio, galera. Peguei. Antônio, né? O torneio, lembrando que durante todo o torneio, é melhor de três, tá bom? Então fez duas e já passa de fase. Essa é apenas a primeira ficha entre Lore e Ceará. Ok, com razão, pesada aqui. Atenção, Antônio Neto e Gerson. O Gerson, a espiração, a espiração, a espiração, a espiração, a espiração, a espiração. Cinco minutos. O senhor vai passar no W. Lá. Pronto. Cinco minutos, a espiração, a espiração. Cinco minutos, o senhor vai aproveitar e deu ali. Dois, 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 três. Toda, se nunca, tem que ser respeitada, viu? Vamos que vamos, vamos rodar também, vamos rodar. A gente perde o jogador, a gente tiver o jogador rodado, como não, fique atento para o seu jogador sem jogar. O torneio rodar rápido. Chegou a banda Língua de Copra. A gente vai trocar aqui, ó. Chegou aí, ó. Chegou a banda Língua de Copra. Ei, meu irmão. Só lembrando, pessoal, que no dia 22 de maio, em Itapiúna, tem um torneio de seis mil reais. Seis mil, do primeiro para o Itapuranga. Você tem mais um sorteio extra, cinco tacos do Lourinho de Fortaleza, para o jogador, e mais quinhentos reais. Dia 22 de maio, domingo, seis mil reais. Premiação garantida. O Osório está aqui, ó, gente. Às vezes, estou tudo jogando, pessoal, e vamos dar um oi para o nosso amigo Eliano Sopral. A gente vai encontrar um dos mais carnais do Ceará e do Nordeste, que faz toda transmissão do Correio de Sininho. Mas hoje, eu quero agradecer a Dália, que o Lúcio tem três motivos para o Brasil e para o mundo. Esse torneio aqui em São Paulo. Valeu, menina Gatália. O que é o Banda Lima de Coda? O de lá ou o de cá? O de cá. Ceará. Rio Mar, nome dele. Oi, Bateu, os Baportos estão aqui. A Banda Lima de Coda, e nada chegando aí. O Pãozão. O que é o Bãozão? 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 Beleíssima bola do Lorim de Fortaleza, foi matando três bolas, porém, o posicionamento da Branca não ficou bom ali para ir preparando a outra no meio. Vamos acompanhar aí a atacada do Lorim de Fortaleza. Essa é apenas a primeira. O Bãozão, o Diálogo, o Jardim, a Toma, a Pesa, três. Não, eu sei. Vamos acompanhar se o Lorim vai tentando no meio. Atenção, Carlinho e Rony de Irapuona, na Pesa, quatro. O que é isso? O Lorim de Fortaleza foi no meio e faz o seu primeiro ponto. Um a zero, o Lorim de Fortaleza em cima do Ceará. O Ceará fizer um ponto, vamos disputar na terceira, na negra. Se o Lorim fizer esse segundo ponto, já passa de fase direta. A testão que eles vão aqui, Rony de Real, vai rolar no final da mesa, um. Vamos. Passou? Ei. Esse cara aqui vai ter o seu primeiro ponto, sem ninguém me dê. Aí, vamos. Fica para a próxima. Só lembrando que eu já estou aqui, pra você ir mais velho. Pela ordem, pela vontade. Pela ordem, por exemplo, que eu já estou aqui, Rony de Irapuona, que eu já estou aqui. Pela exata na Umpa, lá de Fortaleza, lá do Mocorí. O nosso amigo Nemo Vara. O Lourim, por exemplo, deu toda a coisa, mas eu estou aqui, Rony de Irapuona, Rony de Irapuona. É um torneio agora de 10 mil reais do Umpa, o Nemo Vara. Vem. Então vai, meu Deus. Bora, Carlos. Pela seis, Carlos. Pela seis, Carlos. O Lourim foi para a mataria, matou três pelotinhas, deu matando e descolando essa última tacada. Vamos acompanhar a tacada do Lourim de Fortaleza, desse país, finalizando já a partida. Balançou ali no bico, vem a chance aí o Ceará. Vamos lá, Carlos. Aquela bola ali está colada. A bola foi e voltou. Ficou colada novamente. O Ceará tem atacado. Bom, vamos para a mesa que nós vamos apresentar o jogador e aqui. O país que o senhor Rodrigo tem sofre, né? Hoje aqui na Serra Grande é um encontro de arredatado. Essa é a bola que vai ganhar um ressalteiro. Uma punida. Vamos fazer a bola do Rorinho. Rorinho ressalteiro. Se você estiver na casa da mulher, vai morrer no Brasil. Ou então, você morre antes do Brasil. É o meu roteiro amigo. Quem é isso? Bora o roteiro? Vamos acompanhar Gilmar vai de tabela Pessoal dá bastante dinheiro para o rapaz jogar aqui também Oi de tabela dando outro Pega o valorinho Pega o valorinho Pega o valorinho Se o olho ainda jogar Mas é a mesma modalidade Tem que afastar Pessoal joga aqui Conseguiu sair Quando eu jogo ninguém joga Quando eu for jogar Se o olho concluiu o jogo De novo Vai Rodrigo Faça o meu pessoal Vai Vai Obrigado Isso Vem Rodrigo Vem 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 Se queimar o Palhaço, vocês vão estar aqui, viu? Vai, vai, vai. Vai, vai. Oi, 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 oi. Isso. Oi, 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 oi. O Lorim cegou, hoje o Ceará já tirou a bola dele. E aí? E o jogo está de 1 a 0 para o Lorim de Fortaleza. Pessoal, vamos fazer um corral aqui. Deixa que ser mais dois. O que vai jogar? Vai, Rodrigo, que uma ordem, vai pra casa. Vai, não dá, não dá. Passa a corda pro Raul. E deixa os dois fora. Passa mais no caia. Passa mais no caia. Você meter essa bola aí, eita aí. E as vacas soltam. E as vacas soltam na cabeça. Sem brincadeira. Mais homem, não faz essas comércidas. Deixar as vacas soltam e os dois presos. Você meter, isso aí com o caio na cabeça, amigo. O Ceará considera, o Lorim passa de quase 2 a 0. Lorim e Fortaleza em cima do Ceará. Mas com esse daí, vamos de um marco, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. Um forte abraço.